E é assim que você faz para enviar foto de visualização única no Instagram. Na tela inicial do aplicativo do Instagram, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o seu bate-papo. Para isso, nós vamos clicar aqui no ícone do bate-papo, que fica localizado no canto direito superior da tela. Então, clicamos aqui sobre o ícone do bate-papo, que se localiza aqui do lado, aqui do coraçãozinho. Vamos clicar, o seu bate-papo vai ser aberto. E agora, você deve selecionar uma conversa para estar enviando essa mensagem, essa foto de visualização única. Então, vamos clicar aqui nessa conversa. Aqui dentro dessa conversa, você precisa selecionar aqui o ícone desta camerazinha aqui, no canto esquerdo inferior. Selecionou aqui, vai abrir essa tela para você. Ou você pode tirar uma foto na hora, ou você pode clicar aqui nesse quadradinho no canto esquerdo aqui inferior, para selecionar uma foto que você já tem no aparelho. Então, eu vou clicar aqui no quadradinho para selecionar uma foto aqui na minha galeria. Vou clicar aqui nessa foto. E agora, você precisa aqui clicar sobre essa opção, para poder selecionar aqui a visualização única. Então, aqui, como a gente pode ver, está na opção permitir repetição. Eu vou clicar aqui. Manter no bate-papo não é a opção que a gente quer, porque senão essa foto vai ficar aqui. E a pessoa pode ver ela enquanto ela desejar ver uma vez. Então, a gente precisa marcar aqui essa opção, né? Deixar essa opção aqui selecionada. Então, dessa forma aqui, a visualização vai ser única. Se você quiser, você pode aqui adicionar texto, figurinha, editar essa imagem. E depois de fazer as configurações aqui que você deseja, é só clicar no botão aqui do lado direito inferior, enviar. Sim.